É bom, primeiro é sinal que desportivamente estamos vivos e também como pessoa, mas mais importante também que isso é o facto do jogo da manhã ser um jogo que uma vitória é muito importante para conseguirmos atingir aquilo que andamos à procura, ainda tudo está em aberto e portanto o Sporting vive é de vitórias, independentemente dos objetivos nós alimentamos-nos de vitórias e as vitórias é que nos dá confiança, a nós e aos adeptos. Amanhã vamos ter um jogo difícil, a equipa de Chaves é uma equipa que tem ideia de jogo, é uma equipa bem trabalhada, normalmente em Chaves não é fácil. Mas o Sporting, dentro daquilo que é os outros jogos, ou tem sido os outros jogos, tem que estar preparado para as dificuldades e arranjar soluções para poder-se ir lá com uma vitória de Chaves, que é isso que é o nosso propósito e é para isso que vamos também para Chaves. 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 Chaves.